O jogo começou com o Rio Claro abrindo vantagem sobre São José dos Campos, conseguindo virar todas as bolas. Mas a equipe de São José foi atrás e conseguiu encostar no marcador. O técnico Márcio pediu tempo e conseguiu colocar sua equipe de volta na partida, que venceu o primeiro set por 25 a 23. No segundo, o Rio Claro voltou desatento do jogo. São José aproveitou e foi convertendo em pontos seus ataques, que resultou em vitória da equipe do Vale do Paraíba por 25 a 18. E o jogo empatado. O terceiro set começou equilibrado, com as duas equipes trocando pontos. O empate prevalecendo no marcador, mas o Rio Claro bobeou e São José virou o jogo e venceu o set por 25 a 22. No quarto set, São José manteve o ritmo de jogo e abriu vantagem no placar. Rio Claro não desistiu, conseguiu encostar no marcador, mas São José manteve a vantagem e fechou o jogo em 3 sets a 1. Esta foi a segunda derrota da equipe de Rio Claro. A equipe cai da terceira colocação para a quarta no Campeonato Paulista Masculino. Faltou um detalhe ou outro, rodar uma bola, um volume de jogo ou outro. É ritmo de treino isso aí. Isso aí é com treino, com tempo, a gente vai entrosando a equipe para crescer no campeonato. A gente não conseguiu rodar as bolas de primeira, né? Nosso ataque caiu um pouco, nosso saque também não entrou bem, facilitou a recepção deles. E foi decisivo para a vitória do São José. O importante é classificar entre os quatro e acertar a equipe para as semifinais e finais.